Voltei aqui para a Band mais tarde e a Ju estava alucinada no telefone apurando quem é que seria indicado para a presidência da Petrobras depois da desistência ontem do Adriano Pires, depois do Rodolfo Landim e tudo mais. Então a Ju estava de olho nesses perfis, né? Ju estava contando aqui que ontem a gente se encontrou, você estava aqui na Band justamente levantando aí a possível capivara do próximo indicado para presidir a Petrobras, mas ainda... No caso aí é capivara mesmo, né? É capivara mesmo, é. E as regras são rígidas. Pois é. E por enquanto ainda um grande ponto de interrogação, né Ju? Pois é, você me pegou ali apurando, né? Já estou apurando desde cedo na correria aqui para trazer para vocês todos os bastidores desse troca-troca na Petrobras. Bom dia, Carlinha Megali, bom dia para a Sheila, bom dia para você ouvinte. Olha, a gente tem a versão oficial e a versão oficiosa. A versão oficial é que o Adriano Pires, que foi indicado pelo governo para assumir a presidência da Petrobras, ele desistiu numa carta oficial entregue ontem à noite ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, por conflitos de interesse. Havia ali já relações apontadas pela própria Petrobras de consultoria do Adriano Pires com empresas do setor que não poderiam ser repassadas para o filho. Contratos de mais longo prazo que, pelas regras de governança da Petrobras, você não pode fazer transferências, não tem nenhum tipo de ligação com empresas que possam bater interesses ali, assumindo a Petrobras e interesses de outras empresas do setor. Você não pode ter nenhum contato até terceira geração. Então, o Adriano teria que vender a empresa e a Assembleia já é daqui a pouco mais de uma semana. Não haveria tempo para vender a empresa e tal. Agora, o que eu estou apurando aqui nos bastidores é o seguinte. O Adriano Pires é visto como alguém que defende a privatização da companhia e houve todo tipo de dificuldade para que ele pudesse assumir a Petrobras. Então, ele agora, o que ele diz ali a interlocutores de governo é que ele se ressente pelo fato dele ter sido colocado ali nesse momento como um lobista. Alguém que está defendendo interesses políticos de empresas do setor. E o que ele diz é que ele é consultor do setor de óleo e gás, ele é profissional liberal e, obviamente, ele passou a vida vivendo disso. De prestar consultoria técnica para quase 100% das empresas de óleo e gás no país. Uma pessoa que é uma referência no segmento. E que, então, o que ele diz ali para os interlocutores ali do Planalto é que ele gostaria de ter assumido a Petrobras como técnico e tal, mas que ele não teria realmente tempo de se desfazer desses contratos e da empresa, mas que ele acha que houve um rigor ali além do normal para que ele pudesse assumir a Petrobras. O que eu apurei também é que ele fala aqui que ele tem uma questão aqui que ele defendia algo que a equipe econômica é contra. Então, também que houve ali uma insatisfação, um movimento dentro do próprio governo da equipe econômica do ministro Paulo Guedes ao nome dele. Por duas questões. Uma que ele defende o tal do fundo de estabilização, que ele diz o seguinte, que depois de 95 dólares o petróleo, depois disso, hoje está 106, 110, agora de manhã está subindo de novo, mas depois de 95 dólares é efeito guerra. Então, o que ele disse ao presidente Bolsonaro é que ele acha que, como a Petrobras está dando muito lucro, que o governo deveria usar esse dinheiro, esse lucro, através de dividendos, de royalties e bancar, através de política pública, uma parte desse aumento de petróleo, não repassar tudo para o consumidor final. E o ministro Paulo Guedes é contra esse fundo. Diz que é muito dinheiro que se utilizaria para poder subsidiar combustível, enfim, já tinha ali uma queda de braço. E outra questão que eu apurei também, antes de devolver para vocês, é que havia também ali um clima interno ali também no Ministério da Economia, porque o Adriano Pires, ele se posicionou contra aquela discussão da privatização da Eletrobras, do novo marco do gás, do novo marco do gás no Congresso, e que ele teria defendido interesses de empresas que queriam produzir gás, construir gasodutos e tal. E aí, o que o Adriano está dizendo ali para os interlocutores, é que ele atuou como um técnico que defendia que a forma como a equipe econômica estava defendendo não ia baratear o gás no país. Enfim, o que eu senti muito, pessoal, é que há sempre muitos interesses políticos envolvidos, óbvios, de todos os lados, e para a gente, no final das contas, o que eu senti é que o presidente Bolsonaro não vai conseguir mexer, nem em política de preços da Petrobras, nem até agora tem um nome realmente para assumir aí esse abacaxi, porque vai ser alguém que não tem na prática o poder de promover redução de preços de combustíveis, ou seja, não deve mudar nada, mas que tem que ser alguém habilidoso para lidar com interesses de todos os lados, de dentro da companhia, do Congresso, de dentro do governo, ou seja, é uma incerteza que a gente continua tendo na principal companhia do país, que é isso, dá muito lucro e é um dinheiro que deveria ser usado em prol da sociedade nesses momentos de dificuldade.